Mais uma vez com você, né? Você tá ouvindo. Eu vou falar um pouco hoje sobre... É o seguinte, hoje eu passei por uma coisa muito interessante que foi... Eu tava rodando na capital hoje, né? Eu acho que eu creio como vocês também, eu acho que já passaram por isso. Você vai passando num lugar, aí a gente olha assim pra uma pessoa que tem mais estrutura financeira do que a gente. Tá vendo? Eu tô falando assim, poxa, caramba. Mas tem que trabalhar, eu me esforço e parece que nada tá adiantando. Tá abaixo, eu olhei pra... Aí eu fiquei perguntando assim, falando com o meu Deus. Será que a vida é só isso mesmo? Fiquei assim, pensando, cabeça baixa. Fiquei conversando com Deus, aí eu vi a minha morte. Aí eu me calei, fiquei só pensamento, pensando, pensando. Aí, Deus falou comigo. Sabe por que é que tem muitas vezes que tem que acontecer isso na nossa vida? É pra gente aprender o valor que Deus tem dado muitas coisas pra nós. Que não é só o valor bem material. Mas muitas pessoas, pra conseguirem chegar onde elas chegaram, não foi assim da noite pro dia, não. Não foi assim... Porque tudo que vem é fácil. Tudo que vai é fácil. Então, eles conseguiram chegar naquele patamar. Então, isso não impede de mim e de você chegar em algum lugar que você pode ter tudo. Porque uma coisa que eu tava vendo também, é que de antigamente pra hoje em dia as coisas já estão todas feitas. Mas pra isso acontecer, você tem o quê? Fazer acontecer, fazer valer a pena, fazer mais que os outros fazem. Então, hoje Deus me deu um presente. Como todos os dias ele me dá, ele me dá o dom da vida, o dom de raciocinar, o dom de pensar, o dom de agradecer. O dom de poder fazer o acontecer. Então... Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, mas se chegou até você. Então, a primeira coisa que... Tanto a mim, como a Deus, que eu peço é que você agradeça. Porque é que nem um colega meu. Ele pegou... Ele tem um carro. E... Só que ele não tem a estrutura financeira ainda pra pagar o... É... Tá todo dia no serviço, ele tem assim, de carro. Mas que ele tem uma bicicleta. Ele pega lá a semana todinha. O carro é só pra usar pra família dele pra sair do lugar. E... O que mais? É... Que é claro. Não precisa ver isso quando for o público. Tipo assim... O básico. Aí ele fala pra mim. Aô, cara. Oxe. Bicicleta, bicicleta, bicicleta. Tenho aqui de bicicleta de novo. Bicicleta, bicicleta, bicicleta. Aí eu pensando. Cara, já pensou se tu não tivesse a bicicleta e fosse de pé? Cara, tu mora pé. Já pensou se tu morasse longe? Já pensou se tu tivesse dez filhos? Já pensou se tu não tivesse uma perna? Já pensou se tu... O carro tem tudo. Tem um serviço. Tem duas pernas. Tem uma família. Tem um carro. Tem uma bicicleta. Fica reclamando da vida, cara. Todas as pessoas estão passando pior que eu tenho que comer. Eu fico pensando, 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 pensando. O meu pai sabe que é verdade mesmo. Então, é o seguinte. A gente tem que saber agradecer. A gente tem que saber aonde a gente vai chegar. Mais um. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Valeu. Tchau. Que é o Cléowid.